Olá, seja bem-vindo à Esteloscopia BR. Quase um ano depois de ter gravado três vídeos sobre situação pré-operatória, situação pós-operatória de esteloscopia ambulatorial e pós-operatória de esteloscopia cirúrgica, voltei aqui para gravar dúvidas que apareceram sobre essas situações. Achei muito legal, agradeço muito as pacientes que acabaram fazendo pergunta e peço desculpa para aquelas que acabei não respondendo, por quê? Porque, na verdade, o Esteloscopia BR é uma plataforma desenvolvida para orientação de médicos e como a linguagem é uma linguagem simples, vocês conseguem entender e até acho bem legal que vocês já vão pré-orientadas para os exames, o que muitas pacientes agradeceram, que vão mais tranquilas, eu não posso chegar e dar orientações para as pacientes de forma individual. Então, muitas perguntaram de suspensão de medicamento, isso é individual e elas devem ser feitas com o médico ginecologista esteloscopista e também com aquele colega que prescreve a medicação vascular e o clínico e eu aproveitei essas dúvidas de vocês e eu vou comentar aqui antes. Então, o primeiro ponto, eu já vou colocar aqui, eu fiz uma colinha aqui. O primeiro ponto que eu vou dar aqui para os colegas, que eu já aproveitei essa ideia para mim, é o seguinte, orientação escrita, seja no site, eu tenho um site que eu deixava minhas coisas, eu deixava não, eu deixo as orientações principais, eu acho que eu vou lá dar uma acertada, porque eu vi que tem muita pergunta que eu não deixava isso escrito nas orientações, por isso que é importante a gente estar sempre vendo e revendo, a gente sempre aprende alguma coisa ou se não, algo gravado, isso ajuda muito, isso é muito bom para a paciente, isso é muito bom para o médico, a paciente vai mais tranquila, a paciente tem menos dúvida, a paciente fica melhor no procedimento, fica mais calma no pós-operatório e todo mundo fica feliz depois. Então, colegas, avalia a questão de vocês fazerem uma orientação disso por escrito, manda para o WhatsApp, deixa no site, orienta a paciente que isso é muito bom. E agradecer as pacientes que escreveram, que tiraram dúvida e ajudaram a aprender um pouco mais sobre isso e também até a ideia de fazer o vídeo e até melhorar a minha orientação das pacientes. Obrigadão! Então, vamos lá, a primeira dúvida que teve muita é a questão de atestar. Sei que é uma questão que é muito particular, só que o mais importante é a paciente entender que o atestado, ele é um atestado médico e ele tem como único objetivo afastar a paciente de uma atividade específica dela de acordo com o procedimento realizado. Então, isso não é se o médico é bonzinho ou é mauzinho, então a gente tem que pensar, na verdade, se a paciente foi submetida a um procedimento que afasta a condição dela, que não a torna apta a realizar aquela atividade corriqueira dela. Então, a gente tem que considerar o procedimento que foi feito. O esteroscopio ambulatorial, principalmente, ele não agrava, não tem grandes complicações pós, de dor, de incômodo para a maioria dos casos. Por quê? Porque, na maioria das vezes, ele atinge só a camada do meio, ele não pega essa camada aqui maior que é o miométrico, onde tem nervação. Então, por exemplo, quando a gente mexe em biópsia, em pólipo, em sinequia fininha, a gente só vai mexer nessa camada aqui fininha, essa bem rosinha aqui no meio, e não mexe na musculatura. Quando mexe em mioma, quando mexe, a gente faz a metroplastia, né? Então, para malformações uterinas, dá um pouco mais de cólica. Só que, geralmente, a gente não faz isso no ambiente ambulatorial, faz no ambiente cirúrgico com anestesia. Quando a gente cutuca um pouco mais, até numa esteroscopia cirúrgica, né? Que, claro, o atestado de dois ou três dias é mais do que o suficiente para a maioria das pacientes. E eu vou até comentar aqui que eu achei legal. A grande maioria comentou que o procedimento ficou, foi tranquilo, não a paciente não teve dor. Já na saída do hospital, ela estava bem, tá? E também, como assim, tive alguns poucos, mas é importante ressaltar, de pacientes que não se sentiram tão bem no pós-operatório. Isso é importante. E qual que é o meu conselho para os colegas? Considerem esses grupos. A grande maioria não precisa de muito afastamento. Considerem o maior afastamento para pacientes que fazem grandes atividades físicas, atletas, pacientes feirantes, por exemplo, que carregam muito peso, auxiliares de enfermagem que trabalham com idosos, que carregam pacientes para cima, para baixo, colocam na cama e tiram. Essas pacientes, ela voltar ao trabalho em um dia, em dois dias, às vezes pode não ser tão... Porém, deu o dia do procedimento. O dia seguinte, terceiro dia, essa paciente, na grande maioria dos casos, já estão aptas. Eu acho que tiveram dois ou três casos de pacientes que comentaram lá, fizeram um comentário. Dizendo que elas tiveram muito incômodo no pós-reperatório. Felizmente, é uma exceção. E é o seguinte, se a paciente te ligou, te procura e falou estou incomodada, chame a paciente para uma avaliação, converse com ela, examine a paciente, veja se tem alguma coisa fora da questão. E se for o caso, prolongue, orienta a paciente, medica a paciente, porque a grande maioria das situações são bem fáceis de tratar, a paciente recupera bem e segue muito tranquilo. Então, é um atestado, por exemplo, no dia do procedimento, e no máximo, mais um para aquela que faz anestesia, mioma, super legal. Quem tiver curiosidade e acha até legal, veja os outros vídeos anteriores. Eu falo da atleta que no dia seguinte, ela quis correr, correu meia maratona. Não é recomendação, mas não cria grandes problemas. Às vezes aumenta um pouquinho o sangramento, a eliminação de coágulo no pós-operatório. Aí é uma questão de dúvida, dor, né? Tem uma paciente que reclamou de dor no local da RAC. É bem raro isso acontecer. Não é uma orientação que geralmente eu dou para a paciente, o anestesista às vezes até comenta com a paciente, mas é uma picada. Isso geralmente pode estar associado àquela RAC um pouco mais difícil de encontrar. Então, pacientes com sobrepeso ou com obesidade, às vezes são mais difíceis, ou com algum desvio da coluna. Acho que um anestesista seria melhor orientando aqui do que eu, mas é uma coisa que também foi uma paciente apenas que comentou aqui e achei bem legal para colocar. Lembrando que a RAC é uma anestesia muito segura, ela tem um efeito muito bom, é a minha anestesia preferida quando eu posso escolher o tipo de anestesia. Paciente ter uma analgesia pós-esteroscopia muito boa na primeira hora, que é aquela hora que às vezes quando você cutuca o miometro, quando você tira o mioma útero, ele fica contraindo e essa cólica, se a paciente ainda está com o efeito da RAC na primeira hora, na segunda hora, ela não tem tanta dor. Se a paciente acorda da anestesia geral, ela já volta a ter o incômodo. Então, é uma coisa que ajuda. Então, colega, avisa a paciente da questão do incômodo ou não, né? Que pode ter a picadinha. Ou, por exemplo, até surgiu agora a lembrança, o paciente quando faz entubação e tal, pode ter de vez em quando incômodo também na garganta, rouquidão, pode ter pela questão do tubo. Então, a via de acesso do anestesista pode também incomodar um pouquinho, orienta, acalma, medica se for necessário, e se não, uma avaliação do anestesista resolve isso bastante. Vou fazer uma vírgula aqui, fazer um convite para os colegas que quiserem melhorar a sua habilidade de esteroscopia, melhorar um pouquinho a técnica de biópsia, o fellow que a gente faz, né? Daqui a pouco vai abrir as vagas por primeiro semestre de 2024. E para os colegas que querem encaminhar pacientes para fazer esteroscopia com custo reduzido, nos dias de fellow, nós fazemos exame nas pacientes e a gente oferece vagas com custos bem menores do que os valores padrão da clínica. Então, se você quiser, me procura, me manda um direct no Instagram, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te dou a orientação para encaminhar paciente para esses dias. Voltando aqui então, outra dúvida também que teve é a relação anticoagulante e uso de mielástica no pós-operatório. Precisa? Para a grande maioria, não. Peço desculpa para o paciente que fez essa pergunta, acabei não respondendo, eu não posso responder esse tipo de coisa, porque na verdade isso precisa de uma avaliação médica, né? Então, dá para responder isso no YouTube. Para a grande maioria das pacientes, não tem por que a gente usar anticoagulante nem meia elástica no pós-operatório. Porém, para cirurgias maiores, eu tive um caso bem exclusivo de uma esteroscopia que durou mais de três horas, essa paciente até poderia considerar o uso de anticoagulante e meia elástica. Mas qual que é a melhor coisa? Isso aqui fica, olha, você tem que orientar a sua paciente, o paciente que estiver vendo, faça para qualquer procedimento que o médico não faz. Lógico, sei lá, se operou o joelho, não é para você sair andando. Mas do restante, deambulação, andar. Acabou a cirurgia, voltou para o quarto, a enfermeira autorizou, o médico autorizou, não é para ficar deitando, deitada na cama o tempo todo, deitada na cama para dormir. Vai comer? Coma sentada, vai ficar durante o dia, fica sentada no sofá, anda, pergunta até onde pode andar, como que pode. A deambulação ajuda muito para os casos de trombose. Ele evita, né? Ele é profilático. Então, ao invés da gente pensar que no anticoagulante ou na meia elástica, se é um paciente sem comorbidade, um paciente jovem, procedimento curto que é a esteroscopia cirúrgica, ambulatorial, não nem vou falar nada, demora 15, 20 minutos no máximo, um procedimento muito, muito longo, qualquer melhor coisa, acabou o procedimento, orienta a paciente, assim que está liberada da parte da enfermagem do anestesista, andar e não ficar o dia inteiro lá, deitadona lá, na cama. Isso já ajuda demais na evolução da paciente. E se a paciente já usa anticoagulante? Para, de novo, não posso responder isso no YouTube, tá? O que a gente tem que orientar a paciente? A gente tem que orientar se ela já usa anticoagulante a fazer uma consulta pré-anestésica com o clínico, com o vascular que prescriva anticoagulante dela. Não costumo suspender anticoagulante de rotina, geralmente essas pacientes são pacientes com idade mais avançada e geralmente pacientes com idade mais avançada fazem procedimentos apenas dentro aqui dessa cavidade, tá? Ele não passa muito para o miométrio. Se é um paciente que vai fazer uma miomectomia ou uma ablação endometrial, eu posso até considerar. Se possível, não suspender anticoagulante. Considere. Mas lembre sempre, paciente que está escutando, quem suspende é sempre o clínico associado com o esteroscopista e ou o anestesista. Então esse é o tipo de coisa que você deve informar para o seu médico e colega. Pergunta para paciente e busca ajuda para o clínico, para o vascular, para o médico que prescreveu, esse tipo de orientação e se for o caso também com o anestesista. É legal, tá? E é benéfico para paciente esse uso da experiência de colegas de diversas especialidades. A gente sempre ganha com isso. E outros remédios? Antidepressivos, que agem no sistema nervoso central, calmantes e tal. Mesma coisa, conversa com o psiquiatra, conversa com o clínico. Se possível, não suspende. Se for atrapalhar, conversa com o anestesista, se tem a necessidade. Uma coisa que eu relembrei de novo aqui, a questão de medicamento. E para paciente que está escutando, se você toma alguma dessas medicações injetáveis para diabético e que estão utilizando também para emagrecimento, como o Ozenpik, por exemplo, que é o nome comercial, avisem o seu médico. Tudo que você aplica, que você injeta, bota na boca, avisa o seu médico sobre isso. E para a gente é difícil. Então, colega, depois se for, entra lá no Instagram, eu tenho uma tabelinha com as novas recomendações que o Einstein deu, que foi baseado na Sociedade Brasileira de Anestesia. Olha lá as medicações e coloca no seu termo, na sua orientação, escrito lá o Zenpik, nome comercial das substâncias, e fala para o paciente. A senhora toma alguma coisa, injeta alguma coisa, faz, porque tem um monte de substâncias que elas podem estar tomando e que podem comprometer. Na dúvida, conversa com o anestesista, conversa com o clínico, conversa com quem precisar para orientação melhor. E aí eu volto até a puxar de novo a sardinha para a esteroscopia ambulatorial por essa importância. A gente cada vez mais consegue resolver as coisas no ambiente ambulatorial e evita esse tipo de questão pela parte anestésica. Então, acho legal a gente poder ter todas as armas possíveis para esses casos de pacientes, porque já tive pacientes, por exemplo, que tomavam o Zenpik, não podiam fazer com a anestesia, fizemos sem, resolveu tudo e foi tudo jóia. Vou interromper por aqui, já deu um minuto para caramba, para não ficar um vídeo muito longo, então, logo mais eu vou soltar a segunda parte do vídeo. Até a próxima, tchau.